O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. Uma dupla de assaltantes aterrorizou os proprietários de um mercado na rua Professor Luiz Vieira na noite deste domingo, 24 de julho. Segundo informações da Brigada Militar, a dupla entrou no estabelecimento por volta das 8 da noite. Eles usavam capacete e portavam arma de fogo. Após anunciar o assalto, a dupla levou o dinheiro do caixa do estabelecimento. Por não ser grande quantia, os meliantes agrediram o homem com uma coronhada no rosto. A Brigada Militar efetou buscas com auxílio de populares, mas não localizou a dupla. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã.